O maior inimigo do jogador brasileiro nos jogos online sempre foi a latência alta. Mas que tal jogar o seu MMO com o menor lag possível? Final Fantasy XIV com 120 GMS, Elder Scrolls Online com 140, World of Warcraft com um lag ainda muito menor. O Codex fechou uma parceria com o Nopin, que é um sistema de VPN, que ele faz um túnel entre o seu computador e o servidor de jogo. Com isso, diminuindo muito o MS, o lag dos seus personagens. E com essa parceria, vocês vão poder testar e comprar o Nopin muito mais barato. Para isso, basta você usar o link que está aqui embaixo, clica no link, faz sua inscrição e se você gostar, compra o Nopin com um valor muito menor para todo mundo que é seguidor aqui do Codex. Deu sua pedrinha da alma, foi? Bem-vindos a Sons de Codex, hoje para fazer uma convocação. Porque sexta-feira vai acontecer a Final Fantasy FanFest, o evento que vai reunir jogadores do mundo inteiro durante o final de semana para celebrar a Final Fantasy, mas também para descobrir as novidades da nova expansão do jogo Shadowbringers, inclusive uma das novas classes do jogo. E dessa vez, pela primeira vez, nós teremos uma transmissão em português para os jogadores brasileiros. A gente aqui do Codex vai fazer a tradução simultânea durante a live para que os jogadores brasileiros descobram as novidades, as novas classes, ao vivo, ao mesmo tempo que os jogadores do mundo inteiro. Então a gente vai descobrir qual é a nova classe, possivelmente novas rádios, ou pelo menos a forma masculina dos veiros, ou se não vai ter forma masculina, as novas áreas, as novas danças, as novas rádios, tudo ao vivo em português. Essa live vai acontecer na sexta-feira, a partir das 10 horas da noite, aqui no canal, no próprio YouTube e também no Twitch TV. Então, galera, já coloca na sua agenda, já se prepara, avisa a sua guilda, avisa os jogadores que você conhece, avisa os seus amigos, avisa a família, avisa o espolho, avisa o filho, avisa o cachorro, que eu quero ver todo mundo aqui na live. Vamos mostrar para as coerentes que a comunidade brasileira de Final Fantasy XIV é muito grande, é muito unida, e os jogadores querem mais conteúdo aqui no Brasil. Então, galera, coloca na agenda, já se prepara, sexta-feira, 10 horas da noite, quero ver todo mundo aqui para a gente descobrir todas as novidades ao vivo e juntos. Vamos descobrir a nova classe, vamos descobrir tudo sobre Shadowbringers com a comunidade brasileira. Então, galera, mais uma vez, sexta-feira, 10 horas da noite, aqui no Codex, transmissão da semimônia de abertura da Final Fantasy FanFest, Tóquio, aqui, 10 horas da noite. Galera, mais uma vez, Codex, muito obrigado, quero ver todo mundo na live.